Fala, meus amores! Nesse vídeo de hoje a gente veio falar da querida, por muitos, que é a WEG. Vale a pena investir na WEG? É um tal de divisão, né? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. E aí a gente veio trazer pra vocês indicadores fundamentalistas, como a WEG se apresenta aí durante os anos. Desde fevereiro até a data de hoje, a WEG, ela teve uma desvalorização de 13,45%. Hoje, na data de hoje, Catoche, a ação está custando R$ 72,40. Como ela teve uma baixa, né, como ela caiu, muitos investidores olham e falam, opa, vale a pena investir na WEG? Não vale? O que eu faço? Eu compro? Não compro? E é disso que a gente veio falar aqui. Mas antes de mais nada, né, Catoche? Dá o seu like no vídeo, fortalece o canal, a gente tá aqui com várias informações sempre pra vocês. E já comenta aqui embaixo no vídeo também. Você investe na WEG? Você gosta da WEG? Investe? Comenta aí com a gente. WEG, ela é uma empresa especializada na fabricação e comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas. A WEG, ela é uma multinacional brasileira. Sua sede fica na cidade de Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina. Principais frentes de negócio são recheadas por produtos que estão aí entre motores elétricos, industriais, automotivos e domésticos, turbinas, automação, painéis de controle, alternadores, tintas, vernizes industriais. E volta pra mim, a WEG está entre as empresas aí que valem mais de 100 milhões. Detalhe, né, gente, a WEG, como a gente falou, ela faz, ela tem várias frentes. Ela tem uma receita diversificada, né, ela é uma empresa que sim, na pandemia ela se segurou, conseguiu ficar ali positiva no índice Ibovespa. Então, ela tá sempre inovando, ela tem tecnologia, é uma empresa que cresce bastante. E não depende só de um produto. Por quê? Porque ela tem vários outros produtos. Aliás, WEG, um beijo pra você. Todo mundo sabe que eu tenho a WEG. E, WEG, se vocês quiserem doar um pouco do dinheiro que vocês têm pra nós, né, Catoche? Nós estamos aceitando com muito carinho. E ela está entre as nove empresas brasileiras que valem mais aí de 100 bilhões. Mais um fato da WEG é que ela está, ela é uma empresa que tá na bolsa que nunca deu prejuízo. E detalhe, Catoche, a WEG, por ela trabalhar muito com a exportação, ela também tem o quê? A ajuda aí do dólar, tá, gente? Trouxemos pra vocês, tá aí na tela, pelos analistas, os resultados da WEG. Coloca na tela, meu menino de ouro. Olha lá, a WEG teve um lucro líquido de 742,2 milhões no quarto TRI de 2020. teve um avanço de 48,5% sobre o mesmo ano aí, né, o mesmo período do ano anterior, tá, gente? O relatório Balanço de Resultados foi apresentado e mostra que a empresa lucrou 2,34 bilhões no acumulado de 2020, crescimento de 45% sobre 2019. A notícia volta aqui, tá? A notícia tá aí, né, Catochinha? A gente sempre deixa pra vocês na descrição o link das notícias. Então tá aí, a WEG teve lucro novamente. Então, gente, eu ia abrir aqui o Fundament T, a gente vai deixar pra vocês na descrição o site. Que a gente vê aqui, WEG 3, né? A gente clicou aqui, buscar ativo, WEG 3. Sede Jaraguá do Sul, Santa Catarina, é do Brasil, ziu, 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 ziu. Olha lá, pessoal, representa 2,56% do índice em Bovespa e a gente vai descendo aqui. Olha a cotação histórica da WEG nos últimos 5 anos, tá, gente? Tá bem aqui. O que a gente vê? Que a ação vem subindo, subindo, né? A valorização, aqui ela tem uma queda natural da pandemia. E aí ela vai subindo, subindo, né? E vai cada vez mais subindo. Até que aqui ela tem uma queda. E aí os investidores falam, meu Deus, o que que eu faço? Volta pra mim rapidinho. O que que eu faço, Carol? Eu compro, eu vendo, o que que eu faço? Meu Deus. Gente, se você investe numa empresa, é natural que às vezes caia ou suba o valor da ação. Né? Igual com a Tocha, não é todo dia que a gente vai perguntar quanto vale a nossa casa. Hoje, quanto vale essa casa? Amanhã, quanto vale essa casa? Não, é natural. Você tem que confiar na empresa, tem que saber dados importantes. E é por isso que a gente trouxe vocês aqui, olha só. Vamos falar aí de 2016 a 2020, pessoal, né? Nesses últimos cinco anos. Olha o que que a gente vê. Patrimônio líquido da WEG, importantíssimo, né? Quanto maior, melhor. Cresceu. Receita líquida, também cresceu importante, né, gente? O lucro líquido, também. Olha aqui a margem líquida, pessoal. Também cresceu importante. O ROE, que é importantíssimo, é o retorno que a empresa tem com os próprios investimentos. Cresceu também. Olha só esse dado que é importante o caixa, né? Que ela tem, veja bem aqui em 2020. E olha a dívida dela. Então, ela tem dinheiro suficiente em caixa pra pagar a dívida dela e ainda sobrar dinheiro. Coisa boa, né, Catói? Coisa maravilhosa de ver. Então, gente, a empresa apresenta bons resultados, tá? Ela apresenta o quê? Um bom lucro. Volta pra mim. Ela apresenta um bom lucro. Ela apresenta uma boa margem. Ela apresenta um bom ROE. Ela apresenta dívida equilibrada, que é importante, lucros crescentes. Então, é uma excelente empresa, não tem como negar. Agora, a Catói põe na tela também os indicadores fundamentalistas da WEG para os nossos investidores e investidoras. PL de 65,15, PVP de 12,78, ROIC de 18,11, ROE 19,62%, dividend yield entregue aí nos últimos 12 meses 0,85%. E a dívida bruta sobre patrimônio da empresa é de 0,14, mostrando que ela tem uma dívida muito controlada. Pessoal, volta pra mim e saiu uma notícia de desdobramento da WEG, tá, gente? Aconteceu isso com outras empresas. Por quê? Muitas vezes a ação se torna cara, né? Se torna um valor alto pro investidor. Então, o que a empresa faz? Ela pode desdobrar. Ela faz aquela ação virar duas, por exemplo. Então, se custa lá R$80,00, por exemplo, uma ação, ela desdobra em duas e aí vale R$40,00. Pra você, investidor, faz diferença? Não. Porque se você tinha 100 ações, você agora vai ter 200, tá bom? Não faz diferença. Mas faz diferença, principalmente pra quem quer comprar, às vezes, no mercado fracionário. Porque é muito diferente, né? Você comprar lá com uma ação com R$40,00 ou uma ação com R$80,00. O lote, que seria 100, de R$8.000, né? De uma ação que quando custa R$80,00, ser R$8.000,00 o lote. E o lote sendo R$40,00, que vira R$4.000,00. Então, faz diferença. E estão falando aí de um desdobramento da WEG, já tá sendo muito comentado. É um assunto muito falado. Mas antes da gente falar aqui, a decisão que vai sair, que vai ser decidido ainda isso. Catochi, fala pra eles, por favor, ativa o sininho, meu menino de ouro. Inscreva-se no canal, ativa o sino pra não perder as novidades. Muito obrigada, menino de ouro. Então, gente, vai ser decidido, dia 27 de abril, nós temos uma decisão importante, Catochi. Que é, vai ter esse desdobramento da WEG? Então, tá todo mundo esperando pra saber se vai ter ou não. Carol, na sua opinião, vale a pena ter WEG? Sim, vale a pena na minha visão. Essa é a minha visão, não é uma recomendação de compra. Tá bom, meu amor? Muita gente, ai, cara, é barato. Eu tive uma valorização absurda da WEG na minha carteira. Então, gente, eu acredito muito no potencial da empresa. Ela tem muitos lucros. Eu acredito na WEG muito mais, a ação muito mais cara. Acho que a WEG vem apresentando bons resultados. Empresa com receita, empresa com lucro, com dívida equilibrada. E eu, Carol, invisto na WEG. Inclusive, não é recomendação, é uma das minhas queridinhas da carteira. Porque eu gosto dela e gosto dos fundamentos. Tá bom, gente? Toda vez que eu quero ser sócia de uma empresa, eu vou avaliar o quê? Se ela apresenta lucro, se ela tem uma dívida equilibrada e se ela me agrada. E a WEG muito me agrada. Tá bom, gente? Então, na minha visão, vale a pena. Agora, e você? A pergunta que não quer calar. E você? Você acha que vai ter esse desdobramento? E se tiver? Você aí acha que vale a pena comprar ações da WEG? Qual é a sua opinião sobre a WEG? Deixa aqui nos comentários pra gente. Tá bom, meu amor? Que eu quero saber a sua opinião. Tá bom, gente? Um grande, ó. Beijo de luz. Voa, Brasil. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.